Fala galera, tudo bem com vocês? Lukezinho na área trazendo mais um videozão aqui ensinando, ensinando pra vocês de Free Fire E rapaziada, no vídeo de hoje é um video muito top porque mano Eu vou estar aqui gastando aí na nova caixa lá na regola alta preta Pra ver se vai estar fácil, pra ver se vai... Mano, vamos ver lá se tá de boa, beleza? Mas antes de começar o video, cara, que eu tabo direito o seu like, a sua inscrição, o teu joinha, fechou? Mano, deixa aquele likezão insano, tranquilo? Cara, se você for novo, clica no botãozinho de se inscrever, beleza? Venha fazer parte dessa família linda maravilhosa que cresce mais a cada dia, tranquilo? Rapaziada, é o seguinte mano, é... Se você não tem condições aí mano, eu vou estar deixando aí um link no comentário fixado rapaziada Você vai lá, baixa o aplicativo, beleza? Automaticamente você já vai ganhar um real, beleza? Se você mandar o seu link aí pra um amigo seu, você já vai ganhar aí mais três reais, fechou? E aí mano, você já vai juntar quatro reais e já vai dar pra você pegar aí cem diamante no Free Fire, beleza? Então rapaziada, vamos que vamos velho, já tô aqui no Free Firezinho, fechou? Vamos ver se essa caixa aqui tá de boa, tá muito complicado Bom, é... Eu sou burro mano, porque eu deveria ter comprado... É... Quando ela chegou no supermercado lá né, que teve aquele descontão Eu não acabei comprando E vou ter que comprar agora, beleza? Os prêmios rapaziada, esses prêmios aqui ó 60 nesse aqui Eita, mano, tem aqui mano Oxi Olha, tem esses outros prêmios aqui E mano, tem muito prêmio cara Pra eu conseguir pegar a Golota Preta vai demorar muito rapaziada Olha, tem umas esquizinhas aqui angelicais parece E agora a Golota Preta aqui tá por 30 tokens de asa, fechou? Mano, vamos tá comprando aqui ó Vamos ver, deixa eu pegar o máximo aqui Tem cupom de desconto? Não tem cupom de desconto Vamos comprar aqui ó, sem enrolações Ó, ganhei alguma coisa aqui Binforja, sapato Tá Ganhei aqui umas asinhas Mano, não ganhamos nada rapaziada Deixa eu pegar aqui de novo, vamos ver Parabéns Mano, acho que deve tá pro gado né Game que é bota samurai Mano Ó, ganhei outra coisinha aqui, vamos ver Ah, o pacote Sombra Branca GG E o pacote Deusa da Batalha Mano, eu já peguei os dois pacotes principais, família Tá né velho Mano, olha só A Golota Preta tá muito complicada de vir GG ó Mano, deixa eu trocar aqui Rapaziada, a gente gastou aí 900 diamantes A gente gastou aí 900 diamantes pra pegar aí o... Calma aí, deixa eu ver Mano, a gente pegou os dois pacotes principais do evento É isso mesmo? Deixa eu só pegar essa coisa aqui diária Cadê ó Deixa eu vir aqui em cofre Rapaziada, a gente pegou os dois pacotes principais, mano Parece Ó, a gente pegou, né Esse aqui, esse aqui Então, trofa Mano, tá mais fácil pra você pegar o pacote Do que pra você pegar a camisa A camisa A Golota Preta, fechou rapaziada? Ó, como vocês podem ver, mano Tá muito difícil, fechou? Eu gastei aí 900 diamantes Eu gastei 900 diamantes Peguei os dois pacotes E a Golota Preta, né? Mas então é isso, rapaziada É, o vídeo ficando por aqui, né mano O que vocês acham? Vocês acham que tá de boa? Vocês acharam que tá roubado? Mano, sinceramente, velho Eu achei que tá, beleza? Porque eu poderia ter pego a Golota Preta Lá atrás por 200 diamantes Tá ligado? E eu não peguei, família Então, tipo assim Tá complicado, velho Vocês viram aí, mas fechou, rapaziada Aí vai de vocês Quem quiser tá ganhando diamante, cara É só acessar o link do comentário fixado, beleza? Bom É, o vídeo ficando por aqui, né rapaziada Um grande abraço Valeu Falou E fui Tá ligado, mano Ave Maria, doido